Baitinhos e batinhas Tô na dançada, vira, vira, tu vai ver Tô na dançada, vira, vira, tu vai ver Eu já dancei o carimbol, vufu, vufu, pataxó A regra aqui é pra valer, tu vira, viu, Globo? Tô vira, 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 homem, vira, vira Vira, 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 homem, vira, vira A dança é sem condição, bote logo a mão no chão Eu vou botar, é pra gemer Eu te peço, não vá com força Porque ainda eu sou moça Eu não quero sentir dor Só quer sentir uma pequena dor 7, 7, 9, 1, 13, 6, 7, 6, 6, 6, 6 Tô na dançada, eu vira, vira, tu vai ver Tô na dançada, eu vira, vira, tu vai ver Eu já dancei, eu caio em bobo, cubo, cubo, pataxão A regra aqui é pra valer Tô na dançada, eu vira, vira, tu vai ver Vou na dançada, o vira, vira, tu vai ver Eu já dancei o carimbó, buco, buco, pataxó A regra aqui é pra valer O vira, 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 homem, vira, vira O vira, 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 homem, vira, vira A dança é sem condição, bota logo a mão no chão Eu vou botar, é pra gemer Eu te peço não vá com força Porque ainda eu sou moça Eu não quero sentir dor Te peço não vá com força Porque ainda eu sou moça Eu não quero sentir dor Só uma pequena dor E sara com uma dor